A irmã do Cristiano Ronaldo jogou uma bomba no ambiente. Queria muito que você viesse para casa. Vou ler o texto completo aqui. Ela publicou aquela imagem ali com essa legenda. Queria muito que você viesse para casa, deixasse a seleção e se sentasse do nosso lado para o abraçarmos e dizer que está tudo bem. E fazer lembrar o que ele conquistou e de que casa ele veio. Queria tanto que ele não fosse mais pra lá. A gente já sofreu, que chegue. Eles nunca irão perceber o quanto tu és grande e os pequenos não percebem o quão enorme tu és. Vem para a tua casa, que é onde te compreendem e te abraçam, como sempre foi, onde tens toda a gratidão e não ingratidão. Obrigada, Ronaldo. É aquilo, a gente sabe que é familiar de jogador com turbo ambiente, mas talvez isso reflita um pouco no sentimento do Ronaldo, né? Pessoas próximas falando nisso. E honestamente, eu acho que há uma tempestade no copo d'água. Ele ficou na reserva num jogo. Enfim.